3, 2, 1, desmaiar! Uh! Caiu. Time Brancoala começou desmaiado no Roblox. Já chega dando like no vídeo e se inscrevendo no canal Brancoala Games. Porque hoje somos bonecos. Isso mesmo que você está ouvindo. O que é o underground? Olha, vamos fazer junto, vamos fazer junto, Marcos. Tem. A coreografia do boneco. Vem, 3, 2, 1. Ah! Pera, 3, 2, 1, já! Vem aqui no underground. Pera aí, é aqui? Sim. Go! Uh! E esse boneco levantou. O que é isso? O que é isso? Gravidade? Opa, eu estou flutuando! Ai, eu estou flutuando! O que é isso? O que é isso? É o quarto da gravidade, socorro! Eu quero sair daqui. O que é o que, Marcos? Isso aqui dá para fazer um cruma. Olha isso. Fazer uma dança cruma. Fico olhando. Espera, você está atrapalhando o meu cruma. De novo! Aqui. Agora eu vou conseguir o meu cruma. Ah, eu estou caindo nesse cara! Emotion! Dança cruma! Ah! Não, estão atrapalhando o meu cruma. Não atrapalhem o meu cruma! Opa, clica C. Não deu certo. C, clica C. C, vai para mudar a visão. É tipo GoPro. Aham! Olha, olha! Primeira pessoa. Olha, olha isso. Olha isso. Red claw! Ah, não. Red claw! Aaaaaaah! Onde você está? Eu vou lá. Tem que subir a escada? Sim, tem que subir a escada. E letra E é o que que está falando? Anti-gravity. Deixa eu ver. É pular o red dog anti-gravity. Pula e pum. Entendi. E tem... Ah, e tem um soco aqui, ó. Olha lá. Soco! Olha! Meu Deus, olhei! Ah, olhei o mano, Marcos! O pai, olha o que eu descobri! O pai, olha o que eu descobri! E aí, depois caiu. O pai, olha o que eu descobri! Clica aqui, ó. E aí, depois clica Avatar. Avatar. E aí, depois clica Mirror. Mirror. Oh! Eu virei um robô. Oh, coloquei Faster! Gostei desse, ó. Titã. You don't have the gamepad. Escala. Ah, dá pra fazer a escala. Deixa eu ver 10. Eu fiquei gigante agora, ó. Eu tô um pouco maior. Segura essa, ó. Boom! Boom! Cama elástica. Tem piscina, Marcos. Ragdoll. Blank. Oh, olha lá, Marcos. Soco! Que isso? Eu tô indo pra lua. Marcos, eu fui pra lua. Quero sair daqui. Agora, consegui. Eu quero ir no escorregador. Eu vi um escorregador muito legal aqui, ó. Marcos, vem no escorregador. Olha! Aqui, ó. Ah, eu tô morrendo! Ah! Aqui, Marcos. Tá me vendo? Sim, eu tô, mas eu tô... Aqui! Ah! Aqui! Let's go, time! Vamos tentar ir na escada rápido que a gente consegue. Todo mundo por aqui. Let's go! Vamos tentar ir na escada rápido que a gente consegue. Não, eu vou ir no slide aqui, ó. Eu também. Pera aí, eu tô vivo. Vai! Pera aí, eu tô vivo. Não, eu tô vivo. Pera aí. Dois. Não, eu quero ir junto. Não, eu falei que eu quero ir junto. Eu vou virar um ragdoll. Não, eu quero slide. Eu vou virar boneco. Eu vou virar um boneco. Não, por favor. Me espera. Eu tô saindo. Cadê você? Agora foi. Meu tá travando. Agora foi. Socorro! Nossa! Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, eu tô voando. É um... Ah! Eu tô voando. Marcos continua voando. Isso é um glitch? Aí você deu um tilt. Deu tilt. Eu tô saindo do mundo. Nossa, o Marcos tá indo pra lua também. Boneco! Eu saí. Eu saí. Vem aqui, dá pra subir aqui? Aham. Olha onde eu tô, Marcos. Sobe, sobe. Consegui. Nossa, muito alto isso. Caraca que longe eu estou. Tem um avião ali, ó. Olha pra mim, Marcos. Olha o que eu vou fazer agora. Boneco! Olha pra onde eu vou agora. Fica olhando. É fio, né? Ah, eu achei que tava vazia, hein? Não é que tem água mesmo? Eu vou pular aqui. Sobe. Como assim ele não sobe? Ele não sobe? Eu queria dar um pulo aqui, ó. Deixa eu ver por aqui se ele vai. Não vai. Ou eu não tô conseguindo, tá dando tilt. Pera. Aí, desse lado agora. Pula. Cadê você, Marcos? Eu tô... Eu tô falando. Underground. Tem uma máquina de lavar, você não tá entendendo. Tem uma máquina de lavar. É todo mundo, pai. Eu não falto no mundo. Tem uma máquina de lavar. Um liquidificador. Oh! Oh! Eu tô dentro do liquidificador agora. Socorro. Marco, minha vida. Desliga. Desliga esse liquidificador. Desliga. Desliga. Eu tô em cima. Desliga, por favor. Você entrou também? Ah! Não, 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 não. Como é que eu saio daqui? Eu vou ter que reiniciar, é sério? Ah! Wasted. Não entro mais no liquidificador. Wasted. Perdi. Ah, ele volta pro último checkpoint. E essa lavadora? Essa lavadora? Essa lavadora, ó. Pera aí. Oh! Eu já tô lá dentro. E agora? De novo reiniciar. Não dá pra sair. Reiniciar. Wasted. Perdi de novo. Olha onde que eu estou, pai. Olha onde que eu estou. Que isso? Ah! O marco está amarrado. Eu quero ir aqui em cima. Como é que faz? Tem alguma escada pra subir aqui? Deixa eu tentar por esse prédio aqui. Talvez esse prédio tenha alguma coisa, né? Ô, pai, eu descobri uma coisa. Vem no prédio, Marco. Ô, pai. Hã? Descobri uma coisa. Clica ele. O quê? Clica ele. O pé aqui mesmo, ó. Clica ele. Ele pôs! Eu falei clica ele. Clica onde? Ele. Ele? É. Eu descobri em baixo. Ele é reiniciar? É! Eu esqueci disso. Não acredito que você fez eu voltar tudo. É, vai no Skype. Estou indo lá de novo. Vem nesse prédio, ó. Olha nesse prédio. Eu vou lá pra cima agora. O que é isso? Sou eu? Eu encontrei eu aqui. Não dá pra fazer nada aqui. Não consigo sair. É, porque eu saí. Deixa eu ver se por aqui. Não. Ah, está brincando. Aqui é tá ali. Aqui? Deixa eu ver se é aqui. Bom. Game over. Onde você foi aí? Deixa eu ver. Eu queria ir nesse prédio, mas eu não tô achando a forma aqui. Isso não é um prédio. Esse é esse? Isso não é um prédio. Não, um prédio é o quê? Olha aqui. Olha aqui. É um prédio. Um jogo. É um prédio. Não sei. Como eu faço pra subir aí? Vocês sabem? Se souber, escreve nos comentários. Como eu faço pra subir? Oh my gosh. Deixa eu tentar. Olha um balão, Marcos. Tem um balão. Vê se você acha, Marcos. Enquanto isso, deixa eu dar um recado aqui. Lembrar pra vocês que o livrão Brancoala já está disponível em todas as livrarias e bancas do Brasil. E se você quiser adquirir online, está disponível também na nossa loja. Descobri. Descrição. Descobri. E na nossa loja também está disponível a camiseta Brancoala nova. Que é essa que você está vendo azul e amarela. Eu descobri. Como, 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 como? Olha, você tem que ficar até lá em cima do prédio. E aí depois você vai caindo e aí você vai olhando o que você ganhou aí. Tá, mas como subir no prédio? O que o jogo faz eu sei. Eu não sei subir, Marcos. Clica L até você ir no prédio. Clica L. L até eu ir no prédio? É, clica L até você ir no checkpoint, tipo, em cima do prédio. Ah, porque o checkpoint é aleatório. É aleatório. Então vamos ficar fazendo reiniciar até ver se ele cai em cima do prédio. Vamos ver se essa estratégia funciona. Opa! Deixa eu ver. Não. Ah, é quase. Quase esse. Vai, peraí, vai. Não, 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 não. Eu acho que é esse aqui, né? Deixa eu olhar por aqui. Deixa eu ver se eu apareço. Olha se ele consegue pular aí. Não, não é esse. Vai, olha. Ele, ele ali, ó. Ele, não é? É esse, é ele. É ele, é ele? Tenta pular aí. Vou pular, vou pular. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Três, dois. Agora, peraí. Ah, e se eu colocar em câmera lenta, não dá? Pula anti-gravity. Não dá. Tem que dar. Ele de novo. Mais duas. Se não der, game over. Ah, não deu. Por quê? Uma. Última tentativa. Não deu. Vai, só mais uma, só mais uma. Você caiu no mesmo checkpoint que eu, Marcos. No mesmo checkpoint. Não. 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 Desisto. Tô tentando. Eu acho que vou ficando por aqui. Por quê? Eu só queria um prédio. É. Um beijo. Um abraço. Ah, eu tô aqui. 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 Pula, pula. Deixa eu cair. Reg, down, reg, down. Ah, reg, down, reg, down. Que eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eee. You can do it. Yeee. Um beijo. Um abraço. Um beijo. 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 Um beijo.